Muito bem amigo internauta, você continua acompanhando aí as imagens, tivemos a queda de energia no ginásio, estamos com um gerador próprio aqui no CDV E os nossos equipamentos não caíram aqui em função do no-break Mas agora nós vamos para o segundo set, o primeiro set foi vencido pela equipe da Super Bowl, do Super Bowl sobre a ADV Jaraguá O segundo set vai começar agora Aqui a queda aconteceu exatamente no intervalo do set Nas outras quadras também a luz já foi restabelecida E nós vamos para o reinício portanto O problema da queda não é a queda em si Porque imediatamente o gerador é ligado e a energia é restabelecida O problema é que essas luzes tem que esfriar e depois acender novamente Até elas, esse processo todo demora aí pelo menos 15 a 20 minutos Temos Alguns whatsapps aqui, Ladir manda um abraço para a companhia do vôleibol Itaperuçu de Curitiba Estão com nossas representantes espalhadas em Saquareme, ano que vem estaremos representando o nosso estado Boa tarde, excelente trabalho, estou pegando uma casquinha do jogo na outra quadra Quando puderem me informe o placar do Clube Light Um abraço, minha esposa está jogando lá Aí perguntou, caiu energia? Caiu, mas já voltou, né amigão? Beleza Está aproveitando, pegando a casquinha lá do jogo do fundo, né? Que maravilha Aqui recomeçando Superbol já vai fazendo aí o segundo ponto Venceu o primeiro Vai fazendo já 2 a 0 Vai a Fabi ali para o saque Bom saque da Fabi Ponto direto no saque, 3 a 0 Vai de novo Olha o bloco Joga para cima lá a Flávia Toca de novo no bloco, cai Ponto da ADV Jaraguá Fabi levanta Bola diagonal, tentativa de defesa no fundo lá da Marley Mais um ponto para o Superbol O pessoal me informa aqui que lá na outra quadra o cidadão que estava querendo acompanhar Que está 12 a 8 Para o time que está à esquerda Não sei se é o time que ele queria, né? As duas equipes estão de camisa vermelha Uma mais escura, outra um pouco mais clara Agora 13 a 8 lá A equipe da esquerda comemorando o ponto Levanta a Fabi O ataque foi Da Vênia Mais um ponto aí para o Superbol Pega a Fabi Vem ali a Lu Bola passada para lá E devolvida Lu Fabi Na saída Bola toca antes da antena Ataque da Vênia Ponto da ADV Jaraguá Lá no fundo Erro de ataque Ponto da ADV 6 a 3 No chão a Fabi teve que levantar Levantar a bola, né? Tocou no bloqueio Da Wanda Ponto para a ADV 4 pontos Dá uma aproximada aí 6 a 4 Fabi Vênia Toque na rede Ponto Do Superbol Toca no bloqueio Volta Ali na rede A briga Foi esperta Agora a Vênia fez o bloque Em cima da Flávia Ponto do Superbol De novo Na rede Subiu agora Carmel Para marcar o ponto A Fabi levantou Colocou lá na ponta Chega batendo a Wanda Ponto do Superbol Próximo ponto do Superbol Em Saquarema Nesse momento O clima fica bastante abafado Na quadra 1 O cidadão que estava interessado Terminou A vitória foi da equipe Que estava na esquerda Equipe de camisa vermelha Mas com detalhes em preto O vermelho mais escuro Que o da direita Esse é o número Do WhatsApp Para você participar Código 22 98112 1859 Você pode participar Mandando a sua mensagem A gente lê aqui na transmissão Pega No fundo a TT Consegue passar Essa bola A Wanda 11 a 4 Mais uma vez Funcionando o bloque O Superbol 12º ponto 12 a 4 Erro de ataque 13º ponto Quase, quase Caiu fora a bola No saque da Flávia Interessante que as duas Líberos Da equipe do Superbol São Lu, né As duas são Luciane Uma Luciana Uma Luciane Aí caiu Um strike ali na equipe Catarinense 14 a 5 Vai disparando no marcador Aí O Superbol Mais um bloqueio Mais um ponto De bloqueio Do Superbol Vai a vênia Para o saque A segunda bola ali Que não cai Fabi também tentou Lá do fundo De primeira Bola não passa Não volta Ponto para o Superbol 16 a 5 O Superbol Saque da Vênia Bloqueio de novo, de novo Bloqueio do Super Bowl É o 18º ponto 18 a 5 Desandou de vez a Elias Mendó a DV Jaraguá Mas já está nesse placar Barbaridade Deixa eu comer o lanchinho Rapaz, saiu igual um Maravilha Como eu gosto mais Deixei de tostar mais o meu lanchinho Ficou muito bom E um batá agora, Cláudio Você perdeu Perdeu o batá O batá da número 8 aí Tanto como desfocado Uma vez que o placar está elástico A favor da equipe dela Olha, nós já tivemos vários batás Esse tocou na borda da rede Inferior A borda inferior da rede Melhor dizendo Dando um ponto de graça Para a DV de Jaraguá Tentou lá pela Entrada lavanda Bola voltou para a Fabi Insiste com a Wanda Bloqueio toca A Fabi levanta de novo com a Wanda Foi para a largada Isto não se faz, garotinha Que largada da levantadora Do Super Bowl de Minas Bola voltou Aqui segue o placar de 19 a 6 Usa bem o bloqueio agora Para marcar o ponto a Cris Que saque Mais um mês Para a equipe da DV de Jaraguá Mesmo assim a diferença é de 11 pontos 19 a 8 Olha mais um ponto direto agora Resolveu jogar agora a DV E o técnico do Super Bowl Que não é bobo nem é nada Já perde tempo freando assim Pelo menos na intenção dele Essa sucessão de saques Bons da atleta da DV DV de Jaraguá Então, a direção está aqui Com licença Boa noite Se for Napres O nosso troço Ponto, pode ser Boa noite Ben Boa noite Busca , Boa noite 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 Ataque lá pelo fundo Consegue agora a virada de bola Põe no chão, ponto para a equipe do Super Bowl Neste ataque Efetuado pela TT Essa levantadora do Super Bowl Joga muito, hein, Cláudio O toque dela é perfeito, é preciso Além de perfeito, o toque é preciso Na medida, na altura, na velocidade No tempo de bola para o atacante Maravilhosa essa levantadora Vai Carmel Para o saque Ponto de graça para o ADV A largada cai, a bola comemora o ponto A Flávia Largada espetacular Não tinha, mesmo com o mergulho da atleta Da ADV Jaraguá Ela não poderia pegar Tocou até na bola, mas sem condição nenhuma De pura bola em jogo Boa bola agora Da saída de rede Chegou batendo A Cris Para marcar o ponto Para o ADV Aquele ataque errado Que dá certo, né Vai tum na bola, né É, aquele Xoxo, né Sabe o que? Xoxo? Xoxo O ataque Xoxo Que caiu rapidamente O Xoxo não aparenta Xuxa, não, né Nem pode ser Não é tão azarado assim Saque bom Olha só Pronto do ADV Você sabe que toda equipe que tem um bom saque Mas aquele saque venenoso Saque Como é que é? Busca pé Busca pé Ou um saque forte Tem muita chance Muita chance de ganhar O jogo E agora, ó Deu um belo no saque Agora foi para a rede Na segunda tentativa Com isso É 22 a 12 Três pontinhos Separando O Super Bowl De mais uma vitória Pessoal lá de Itaperu Sul Mandando Um abraço Para o senhor aí, viu Ah, é? Obrigado Dizendo que está cheio de atleta Espalhado aqui Mas que o ano que vem Eles terão um representante Próprio aqui na competição Faço votos Mas desejo muito Que vocês consigam Montar essa equipe aí Estarei na torcida Olha só Que bela recuperação E que bom Tástico O que é que é isso? E vibra Libro de Jaraguá E podia ter ido na bola Lu, ela conscientemente Deixou a bola cair É, ela tinha certeza Que pela parábola Que a bola fez E pela altura Ela tinha certeza Que a bola ia fora Parábola É muito bom também Não é parar a bola Não Parábola Você viu que levantamento Toque na rede Que a bola tinha ido fora Se acusou A Flávia lá Deve dar uma réiva Nela O atacante Manda fora Você toca na rede É, Zé Dava vontade De morder os dedos Deve dar uma réiva Levantando lá A Fabi Se viu o toque E a ponto da Wanda E o toque dela Foi perfeito Como é o nome Dessa número dois A Fabi Fabi Fabiana Deve ser de Fabiana 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 Tentardini Mas essa menina Com certeza Deve ter jogado Eu não lembro Do rosto dela Mas com certeza Jogou muito vôlei Para esse Brasil Lá fora Olha só Ela levanta De novo E a Wanda Só colhendo os frutos E acabou 25 Colheu Que encheu o sexto 25 a 13 Fim de papo 2 a 0 Para o Super Bowl Seu Ladinho É Equipe muito redondinha Essa equipe de Minas Uma levantadora Que levanta como ela E com boas atacantes É um time que é Fadado ao sucesso Né Mereceu a vitória Com larga margem Daqui a pouco ITAM e Fluminense 55 mais Feminino Homem dos céus As senhorinhas E já já as entrevistas Lá do Thiago Paes Muito bem Já estou aqui na quadra Com a Maria Tereza Capitã Da equipe Que venceu Essa partida Por 2x7 a 0 Vitória importante É a segunda partida Delas no dia Duas vitórias A classificação Parece encaminhada Boa tarde Obrigada Boa tarde Bom Acho que agora A gente está Para a próxima fase São classificadas Mas o objetivo Realmente é Tentar ser a primeira Da chave Super Bowl Como é que está a preparação Como é que foi a preparação Aliás da equipe Para chegar até aqui O Master Tão confiantes E chegar à próxima fase Já ficou tudo bem encaminhado Como eu já disse Agora é só manter Esse mesmo volume de jogo E conseguir a classificação Bom Super Bowl é uma equipe Já até tradicional Em Belo Horizonte Esse time É um time relativamente novo Tem algumas jogadoras Que se juntaram A gente aqui Uma jogadora Do Rio Grande do Sul Uma jogadora de Goiânia E uma jogadora de Brasília Que se juntaram a gente Mas é um time Que tem uma base Que já é tradicional Que já vem treinando junto Em Belo Horizonte Há muito tempo E agora vocês vieram Até o Master Vieram aí Em busca do título É claro Com certeza Estão preparadas? Estamos Então faz o seguinte Então manda um beijo Manda abraço E o Super Bowl É isso que é bonito Te ver no Master É uma mistura De atletas De vários estados É uma confraternização Mesmo do voleibol Deixa um espaço aberto Para você mandar teu beijo Mandar teu abraço Gente, obrigada Todo mundo assistindo aí Pela torcida Pessoal de Belo Horizonte Que está vendo Um beijo para o Marcelo Meu marido Especialmente Que eu sei que ele está me assistindo Tá certo Tá aí Marcelo O nosso abraço também Daqui a pouquinho Tem mais voleibol Aqui na CBV TV O canal oficial do Bônei Brasileiro O nosso canal oficial do Bônei Brasileiro